Hoje é só oi, e responde, tchau, fica com Deus E de vez em quando um boa noite, sentimento seu nenhum Te amo e você queixo, lembra a gente no começo É a minha língua dando força no seu beijo, sentimento seu nenhum Agora vai começar esse, vai começar esse, vem Quero comendo Podem me matar, podem me matar, podem me matar Paredão dos cria, tá em outro patamar, vai ninho Hoje eu tá de quatro, tu vem por trás de mim Hoje eu tá de quatro, tu vem por trás de mim Bota, 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 bota Bota, 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 bota Hoje é só oi E responde Tchau Fica com Deus E de vez em quando um boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você tem de um Lembra a gente no começo É a minha língua dando força no seu beijo Sentimento seu nenhum Agora vai começar esse, vai começar esse Quando você se for chorar Quando você se for chorar Vou ficar de quatro, tu vem por trás de mim Vou ficar de quatro, tu vem por trás de mim Beb quarter durante cheiras ö ö ö I eu 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 Legenda Adriana Zanotto